E aí gente, aqui é a Melana Moraes, começando de mais um vídeo pra vocês E este aqui, coreografia de... Roups 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 Não sei como se fala Enfim, isso que eu vou ensinar agora é a parte que o Josh ensinou na live dele Que acredito, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada Que é a coreografia do final da música Acho que não é a coreografia do refrão Foi isso que eu entendi e depois parece que a Raim vai ensinar Acho que o resto Enfim, vou ensinar a parte que o Josh ensinou na live dele E é isso E deixa eu falar que, assim, a coreografia é muito rápida Eu mesma ainda não consegui fazer direito na música Nossa, eu acho que eu sou foda, né? Mas não, eu não consegui fazer direito na música Enfim, vamos começar Bom, vamos lá Começa com um saltinho Um louco A perna direita, na bica e pra frente Ainda vai jogar os falcinhais pra fora A perna direita pra frente, falcinha pra fora Voltou A perna direita pra trás Também é pra fora, tá? E o braço vai subir Fechar Abrir Então, subiu Fechou Abriu Então, saltou Pan 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 Daqui Vai chutar a perna Direita Pan E as mãos vão abrir Tá? Abriu Então, saltou Pan Abriu Daqui A perna direita pra colher A perna esquerda abre E as mãos vão se fechar aqui Tá? Pega essa mãozinha Fechou Começa Saltou Cruzou Cruzou Pan 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 O corpo O corpo está virado Para a direita Aí, aqui tá aqui O corpo, ó Pela frente, tá? Estou indo pela frente Vai virar para a esquerda E a perna esquerda Para arrastar pra trás Pan Virou E vai Fechar Então, tá aqui Direita Virou Volta o braço pra frente E a perna direita Bem certinho pra cá Então, do começo Saltou Cruzou Cruzou Abriu Tan Tan Virou Tan Tan Mais uma vez Saltou Cruzou Cruzou Tan 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 Virou Arrumou Daqui A direita Vai vir pra trás E a esquerda Vai ficar na ponta do pé Tá? Tá aqui Tan E o braço Tá aqui Vai abrir Agora a pele Vai trocar de novo Essa vai vir Pra trás E a direita Vai ficar na ponta do pé Então, tá aqui Tan Então, a perna é isso 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 E o braço Tá aqui Eu vim pra cá Eu vim pra cima Então Virou E o começo Saltou Cruzou Cruzou Abriu Tan Tan Virou Tan Pá Pum Mais uma vez Saltou Cruzou Cruzou Par Tan Tan Virou Tan Pá Pum Aí, tá aqui Vai dar um coice Que é a perna Tá na frente Que é a direita Vai dar um coice E o ombro Tá aqui Pra fazer Tan É só chegar o ombro direita Pra frente Tá Que vai tá aqui Então coice e chuta É Coice e salta Tan Tá aqui Vai fazer um coice E saltar Tan Ok E a perna direita Cruza na frente E o braço Vai fechar Tá Então Fechou Abriu E pula de novo Caiu Fecha o braço Pira de novo E vai dar um salto Com a perna esquerda Tá Então Perna direita Perna esquerda Abre E dá um pulo Coice Cruza Abre Tan Vamos acertar Saltou Cruzou Cruzou Tan Tan Virou Tan 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 Coice Fecha Abre Salta Saltou Perno esquerda No chão Perno esquerda Tá no lado Não é um salto Vai Vai cair no chão Com a mão atrás Da cabeça E a perna direita Na frente Tá Vai começar de novo Então coice Cruzou Abre Saltou Cruzou Coice Cruza Abre Salta Cruza de novo E a mão vai Pra trás Cabeça Aí daqui Agora abrir a perna esquerda De novo E a mão Vem pra frente Saltou Caiu Ela abriu E já finalizando Já que é rapidinho Agora que é fácil Agora A perna direita Vai indo pra trás Para direita Para direita Para direita Para esquerda Dois passos Tantã A mão vai fazer Tantã Só ir pra frente Tantã E é isso Vamos bem do começo lento Tá Cinco, seis Saltou Cruzou Cruzou Abriu Direita Virou Virou Pra trás Para trás Para trás Coice Cruza Pulou Para trás Mão para trás Abriu Pan, pan Mais uma vez Cinco, seis Sete Solta Cruzou Cruzou Abriu Pan, pan Virou Virou Para trás Pan Coice Fecha Solta Cruza Abriu Pan, pan, pan Fazer mais uma vez Um pouco mais rápido Tá E depois eu vou com a música Cinco, seis Sete Saltou Cruzou Cruzou Pá 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 Virou Trás Trás Coice Saltou Tantã 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 Música em quebra lenta Agora Agora Com a música Na velocidade Normal Fica acompanhando o vídeo do Josh Fazendo junto Eu acho que eu ainda estou atrasada É muito rápido Mas para treinar isso aí Quando sair tudo completinho Eu espero já estar mais afinada E foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aprendido Né, para já chegar aí ó Afinadíssimos quando lançar o clipe E é isso, tá bom? Obrigada por ter assistido Este vídeo Compartilha e se inscreve no canal Tchau